Uma apreensão de drogas no bairro Vila Fátima. Eu estou com o GC Oséias, que vai contar pra gente como que foi essa ocorrência. Nós estávamos em deslocamento pelo local. Um senhor aí que mora na mesma rua, onde foi encontrado o entorpecente, fez a denúncia aí, não quis se identificar, com medo de represária, e informou que já não aguenta mais o tráfico de entorpecente ali, que ele mora ali há vários anos, que já não consegue mais conviver com essa situação. E que estaria uma feminina, uma mulher, aparentando uns 25 anos, branca, magra, roupa escura, vendendo droga no local. Deu o nome da rua, inclusive a rua que ele mora, em frente o número falou que atrás de um muro estaria o entorpecente. Fomos no local, várias pessoas na rua, só que a pessoa com as características passadas não foi encontrada. Foi encontrada outras pessoas próximas dali, que não deu pra ligar ao entorpecente. Fomos até o local, onde, segundo ele, estaria a droga, e realmente encontramos a droga no local exato que ele falou, que ele indicou. Aí foi apreendido aí 33 papelotes aparentando ser maconha, e 28 pinos aparentando ser cocaína. Vamos apresentar o delegado aí, fazer a apreensão do entorpecente. Você acha que isso seria um kit dele? Ele estaria com ela? Estaria começando a noite dela, o turno dela? Ou não? Ela já tinha vendido bastante? Então, que os traficantes passam para os traficantes menores, são kits. Isso já é evidente, né? Já há várias informações. Não dá pra dizer que ela começou a vender ou já tinha vendido alguma coisa, porque a gente não encontrou ela, entendeu? Não fizemos a revista. Provavelmente, normalmente, quando a gente aborda e encontra dinheiro, entendeu? Dá pra entender que ela já havia vendido. No caso, ainda não encontrou a feminina, que foi passada, né? Então, não dá pra saber se ela estava começando a vender, se já tinha vendido bastante. A informação que no local ali, eles trocam. Fica, eles dividem ali por período, e cada 3, 4 horas, aproximadamente, fica um traficante diferente. Geralmente, geralmente, são menores. Esse daí me surpreendeu, porque a informação que a menina teria, aparentemente, 25 anos. Então, me surpreendeu, porque geralmente eles usam menores, né? Eles estão usando crianças, crianças pra vender entorpecente. Música